Treze produtores rurais que fazem parte do programa Produtor de Água da Agência Nacional de Águas que abriga o Projeto Araras, receberam os pagamentos por serviços ambientais por obras realizadas em suas propriedades. Sérgio Marcelino Silva, extensionista da Ematéria em Piuí, falou do objetivo do Projeto Araras. O Projeto Araras é um projeto que tem a finalidade de recuperar e ajudar a preservar a bacia do Ribeirão do Araras, que é o principal manancial de captação de água e de abastecimento de Piuí. Então ele é de suma importância estar se recuperando nessa bacia e estar preservando também ela, colaborando com o trabalho dos produtores, orientando e uma série de intervenções que foi feita com os recursos adquiridos pelo SAE através do convênio com a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico. Sérgio Marcelino falou também do pagamento aos produtores e das intervenções que foram feitas. Esse evento foi a finalização de uma etapa do Projeto Araras, o que é o PSA, é o pagamento por serviços ambientais. Cada produtor que participou do chamamento, que participa dentro do programa do Projeto Araras, ele recebe um valor calculado individualmente por cada propriedade, com todas as modalidades de intervenções que foram feitas. Ao todo, são 25 propriedades que pertencem a 13 produtores rurais. Ao total de todas essas propriedades foram feitas 141 barraginhas para contenção das enxurradas, foram adequados mais de 4.800 metros quadrados de estradas nas suas propriedades, construção também de instalação de 17 fossas biodigestoras, além de mais de 9 mil metros lineares de cercas e mais de 18 mil de aceiros para a proteção dessas cercas. Todas essas intervenções têm como objetivo ajudar a preservar e a recuperar toda a área verde, toda a proteção de solo da bacia do Ribeirão Araras. Com isso, foi feito um cálculo, seguindo uma tabela de valores, e cada produtor recebeu um valor que é pago pelo SAI. O extensionista da Emater agradeceu o apoio dos parceiros do Projeto Araras. Eu que agradeço sempre o apoio da rádio, que está sempre com a gente, e queria deixar um agradecimento especial e a confiança que toda a equipe do SAI depositou no trabalho da Emater, que contou, além do meu trabalho aqui do meu escritório, com a participação do Eduardo Liana, que é da certificação de café, o engenheiro agrônomo Livre, que é o responsável técnico pela Emater, lá de extensionista de pimenta, e contamos também com a colaboração da Alice Soares, coordenadora regional de meio ambiente, do Ailton, que é de outro município, extensionista em matéria, também colaborou com o nosso trabalho, e com o Rondinelli da Vargem Bonita, que também esteve aqui presente, nos ajudando em todo esse trabalho. Todo um trabalho em equipe, e agradecer a confiança que o SAI depositou em toda essa equipe.